Fala galera, aqui o Faleu Peck, começando aqui mais um vídeo de Build Battle, junto com o moço Mike Fala galera, com o moço Mike, mais um vídeo de Buildão E galera, no vídeo de Build Battle hoje, fizemos um tema bem interessante no Build Battle de dupla Que foi o tema morte, e além disso também explicamos o porquê ontem não tivemos vídeo E o que aconteceu essa semana comigo né moço, que eu fiquei doente a semana inteira E eu contei um pouco com o pessoal da minha experiência né Mas sim, é uma história interessante, é uma história de traição, amor e ódio Isso, tipo uma novela mexicana inteira galera Mas enfim, bora pro vídeo, se vocês gostam de Build Battle, deixem o meu favorito e também confiem nos outros vídeos que soltamos hoje né moço Isso mesmo galera, então bora Bora Galera, começando aqui mais um vídeo, o tema dessa vez é Death, que no caso é morte Vamos fazer alguma coisa relacionada aí a morte Mike, que tal fazer você no caixão? Não, fazer você no caixão, quebra aqui não Tá bom, enquanto você faz eu no caixão Mike, eu vou fazer uma coisa bem interessante Eu vou contar pra você uma história que aconteceu essa semana no Paraná Ih, papai, você meio que quebrou a métrica aqui Eu quebrou a métrica? Quebrou a métrica aqui ó Ih, rapaz Ih, desculpa aí ô esquadrão Esquadrão, eu sou esquadrão mesmo, esquadrão da moda hein galera Bom, mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu essa semana aqui no canal Porque é uma coisa bem interessante e tem a ver com morte Não tem a ver com morte na verdade, nossa, tô forçando muito aqui Também não, foi quase hein, tô usando Não, foi quase não, mas foi uma coisa que aconteceu aqui recentemente no canal E aconteceu essa semana O que acontece galera? Vocês perceberam que ontem não teve vídeo no canal E um dos dias aí, os vídeos que foram gravados foram com Batista Como aquele vídeo Happy Wheels, acho que saiu na segunda ou na terça-feira Que foi com Batista, porque eu não pude participar Porque eu tava doente E eu vou explicar pra vocês como foi essa minha semana doente Que é uma história bem interessante, bem legal Você vai escrever um livro dessa história? Vou, vou fazer um livro chamado O Dia Que Eu Fiquei Doente Mas é tipo aquele vídeo, aquele livro que conta a vida de Ulisses O livro tem 300 páginas e conta só um dia da vida dele Já viu aquele livro, mó legal Nunca vi não hein, nunca vi não, mas deve ser uma vida muito chata hein Ah, mas é legal, ele passa por vários e vários problemas Mas enfim, de qualquer jeito, nem sei se o nome do cara é Ulisses Acho que eu confundi Mas de qualquer jeito galera Essa semana eu viajei pra São Paulo Voltando de São Paulo Foi tudo tranquilo Só que quando eu cheguei aqui, eu cheguei no domingo à noite Cheguei cansado, com sono Acabei indo dormir né Esse aqui é o caixão que a gente tá fazendo né moço Esse é o caixão, esse aqui é o estofado Você vai deitar pra não doer as costas Obrigado hein, escudo as minhas costas Mas enfim, cheguei aqui no domingo Aqui em casa e fui dormir Acordei galera, na madrugada de domingo pra segunda Com uma dor na garganta terrível Mas eu achei que eu tava com sede Sabe quando você vai dormir com sede Sim, você dói, nossa é ruim É, então é ruim, eu achei que era isso Mas eu tava com muita preguiça de levantar e pegar água Então eu voltei a dormir Mas eu acordei galera, na segunda de manhã Com a garganta rasgando de dor Rasgando Minha garganta tava totalmente inchada, inflamada E tava doendo muito Bom, o que aconteceu? Eu achei um pouco estranho porque minha garganta tava inflamada Mas por mais que ela estivesse inflamada Minha voz não tava diferente, eu não tava roco né Porque normalmente você fala Hum, tá com a garganta inflamada, tá roco né Eu não tava, eu tava normal Então eu achei meio estranho isso Mas enfim, fui gravar os vídeos com o Mike Aqueles vídeos do Minho e tudo mais E daí depois de gravar aqueles vídeos Eu ia gravar o vídeo de Happy Wheels Só que daí quando fui gravar aquele vídeo de Happy Wheels Galera, eu comecei a passar mal Vomitei E eu comecei a ficar com febre Daí não deu pra gravar Daí o Batista me substituiu né moço O Batista me substituiu Porque ele substituiu de imediato Sabe, você, sei lá Sumiu Ficou doente O Batista O Batista vem cá Ele substituiu Exatamente E daí o que aconteceu galera Segunda-feira passou Tava com uma febre extremamente alta Minha garganta tava doendo demais Tudo mais e tal E foi assim na segunda-feira Achei que ia passar E eu comecei a tomar remédio Minha mãe me deu remédio pra passar Que era o anti-inflamatório Que todo mundo usa quando tá com a garganta inflamada O que você tá fazendo aqui moço Pode te ajudar E, boa, tava contando aqui Mal demorasse Que é a tampa do caixão né Faz tipo isso aqui Tipo, todo Com essa cor aqui E faz uma cruz no meio Agora eu vou fazer você Tá, é porque é difícil galera Conversar e contar uma história Enquanto você tá Meio que Como que fala? Explicando a história É, explicando a história Mas enfim E daí o que aconteceu? Acordei na terça-feira Pra gravar os vídeos no canal Continuava doente Minha garganta cada vez pior Minha febre muito alta também Tontura, enjoo E eu continuei gravando O que me salvou Acho que pra continuar gravando Foi o fato da minha garganta Não tá Tipo, me deixando rouco Porque se eu tivesse rouco Não teria como gravar Mas já que eu não tava Eu fiquei mais tranquilo Mas tipo, ah Tudo bem, eu posso gravar Eu não tô rouco Então não tem como eu gravar E daí eu fui gravar os vídeos de terça-feira Acordei na quarta-feira galera Eu tava extremamente mal Ainda bem eu já tinha gravado os vídeos de quarta-feira Mas eu acordei muito mal E daí na quarta-feira Acordei ruim mesmo Nossa, mal, mal, mal Tava tão ruim galera Que pra falar Doía minha garganta Cada vez que eu falava Qualquer palavra que seja A minha garganta raspava e ardia demais Eu não conseguia engolir nada Tava péssimo E daí eu fui no hospital de noite De noite no hospital Depois de chegar em três horas em filho e tudo mais Eu fui medicado E a minha garganta, moço Não estava inflamada Por isso que meu remédio Por mais que eu tomava Não estava tipo, me curando Porque quando você tá com inflamação Você toma anti-inflamatório Mas quando você tá com infecção Que eu tava com infecção bacteriana Só o antibiótico que resolve Mas a minha infecção tava tão forte Que eu tive que tomar Que era a injeção de bezentacil Foi na bunda? Que trem dói hein É, talvez foi na bunda Tomou na bunda né Tomou na bunda Tá, tá Foi uma injeção no bumbum Na bunda? Na bunda, tá bom Na bunda E eu tomei essa injeção E eu achei que eu iria melhorar Eu deveria melhorar né Passou quarta-feira à noite Na madrugada Não melhorei Quinta-feira Não melhorei Continuei piorando E nem na sexta-feira Foi a gota d'água pra mim Porque daí eu melhorava Sendo que eu tinha ido no hospital E tinha sido medicado Então eu tava achando muito estranho né Como assim? Tipo, você vai no hospital É medicado e não melhora E daí eu voltei no hospital E eu descobri uma coisa moço O que que você descobriu? Eu fui medicado errado no hospital Nem sabia que isso era possível O médico te enganou? Me enganou Me ludibriou Eu acho que ele deve ter se equivocado Sei lá, enfim Mas eu não estava com uma infecção bacteriana Eu estava com uma infecção viral Hum, é um vírus né moço É um vírus E qual é a diferença de infecção bacteriana? Porque tem vários tipos de inflamação Que você pode ter na garganta A inflamação normal Que você toma um anti-inflamatório Resolve A infecção bacteriana Que você toma antibiótico e resolve E a infecção viral Que qual que é a cura moço? Você sabe? A cura, acho que é só descanso moço É, eu descanso Então, a única cura No caso pra infecção viral galera Você descansou? É esperar o período de incubação do vírus E acabar Que no caso é de uma semana mais ou menos Que estava acabando já E daí eu tive que então Simplesmente aguardar Nossa, eu estou ficando triste Fazer eu aqui deitar no caixão Nossa, eu também estou ficando triste hein Você está me deixando triste hein Mas enfim, de qualquer jeito galera Daí eu tive que esperar alguns dias Até minha infecção acabar Por isso que não tivemos vídeos Na sexta, no sábado Porque no sábado Eu estava Eu estava Eu tinha ido no hospital de noite Mas eu estava Morto Eu estava não aguento Você estava morto? Você estava sendo conseguido Nem andar direito? Nem andar direito Deixa eu ver Ó moço, vamos fazer aqui uma enxada Ó Caraca Terminei esse negócio de terra aqui pra mim Eu estou fazendo aqui a cruz do caixão Será que vai dar tempo? Bom, não sei hein Nossa, olha só Eu estou fazendo aqui Mas o que você acha aqui ó Ficou legal? Ficou legal Ficou legal Deixa eu ver Ficou legal Foi amarelo Foi amarelo Ficou melhor Amarelo? Meu Deus do céu Mas que sempre ferrou Será que dá tempo? Bom, peraí Não sei, peraí Não está simétrico isso aqui Está sim, está sim, está sim É 13, é 13 O tamanho disso é 13 Ai caraca Será que eu dar tempo para fazer? Meu Deus galera Não vai dar tempo Uuuuh O que você acha é o Mike? Mike, me ajuda aqui Vem que não dá Tem que terminar o meu Não estou simétrico Agora está, agora está galera Agora está, agora está Boa, boa, boa Mike, não vai ter muito de fazer você Dá sim, filho Relaxa, relaxa Vai, relaxa Calma Vai, vai Não fica nervoso não Fica nervoso Nunca deu certo na vida inteira Deu certo Enfim, vamos começar a voltar E é por isso galera Que não teve vídeos Essa semana corretamente Mas já estou tudo melhor Já melhorei Estou aqui para gravar E vai retornar tudo normal Vai retornar agora E já deu um good Para isso aqui Que eu gostei Eu gostei também Desse cara se esfaqueando Que não faço a mínima ideia Mas, oi Ah não, ah não Ah não, galera Galera, ele seguiu o tema Seguiu Mas vamos lembrar, né Duas pessoas Na verdade foi só um É, os caras ficam o que? Conversando Contra isso aqui Não sei Deu um poop, hein Está caindo high aqui ainda Deu um poop Não, é que ele ficou sozinho, né Agora que eu fui ver Que o... Oia Ele fez uma morte, hein Olha o sangue dela Respingando no chão Deu um good aqui também, galera Olha aqui Essa rodada está Está competitiva, hein Está que está, hein Está que está, hein Bom, vamos ver Vamos ver O que é isso? O que é isso aqui? É o baú do Andy? Tem um cara morto aqui Ah, é um cara morto Vou dar um poop Não gostei não Dei poop, hein Ah, eu vou dar um poop, hein Galera, vamos ser sinceros Não ficou do... Ah, não Ah, não, galera Jenny Silva O que é isso, velho? Ah, não Pai, que você é um superpupão Ah, não Ah, galera Isso é um superpupão, hein Minha opinião, hein Galera, vocês sabem Ah, não, galera Galera, esse aqui o que? Ele colocou um USB no ouvido dele e morreu Não, não, galera Não, não, não Dei um poop também Eu estou rigoroso hoje, galera Não, mas não é rigoroso Esse aqui são realmente Pô, galera Duas pessoas, sete minutos Não sei Eu fico triste, hein Ah, não, galera Oh, galera Oh, por favor, hein Por favor, hein Ah, Mike Vou ter que dar um poop, hein Estou dando poop muito aqui, hein Estou dando poop muito Bom, até agora nenhum aqui Que me convocou, hein Vamos ver isso aqui Ah, não esquece o superpup Esse aqui evoluiu Esse aqui evoluiu pro superpup mesmo Mas não faz o mínimo sentido O que tá acontecendo nesse mapa aqui? Passando um hit na boca desse trenguinho Né, que que é isso? Enfim, vamos ver isso aqui Olha Esse aqui é um cara sentado aqui Encostado na cabeça dele Eu acho que foi arrancada É um porco? Sei lá Eu vou dar um ok Ok também É um porco morto A X é o olho dele, ó Ah, é um porco morto Olha Isso aqui ficou interessante Eu gostei da lápis de hippie Eu gostei dessas árvores, Mike Porque não tem como spawnar elas, né Eu tenho Não, não sei Tem que ir manualmente Eu gostei Eu vou dar um ok Eu vou dar um ok Achei legal também Ficou bem mais detalhado que os outros Que fizeram só um coisa desse Olha Esse aqui é o que? Tem que ter um sonho aqui Levando aqui O Gutinho tá aqui dentro Eita O que você olha aqui? O Gutinho, ele tá aqui no build battle Tá bom, entrando Bora, hein Ah, sim, Gutinho Vou dar um ok Vou dar um poop, hein Vou dar um poop, hein Vou dar um poop Vamos ver esse aqui Ah, esse aqui merece um ok Um good, um good, um good É, merecei um good É um cara matando, hein Sertou bem na cabeça ali Sertou no peito, hein Ficou legal isso aqui Eu gostei também Ficou legal isso aqui mesmo Eu gostei bastante Eita, eu acho que nós vamos ganhar Ó, ó, ó Ó o nosso, galera Ó o nosso, galera Ó o nosso, ó Um cara no caixão Outro cara ali olhando Você ficou engraçado Ficou grandão Fiquei grandão mesmo, hein Fiquei grandão mesmo E a gente ganhou Ah, galera Ah, galera Essa foi legal, hein Esse tema foi bem legal Esse vídeo foi um vídeo mais explicativo Pra explicar pra vocês O que aconteceu ontem Por que não teve vídeos E por que os vídeos Essa semana inteira Quase nenhum Na verdade, nenhum deles Teve uma colaboração De vários e vários youtubers, né Vamos supor, um build battle Com vários youtubers Ou algum vídeo De essa série de desafios Foi tudo só pack mic, né moço Só pack mic, né Mas essa semana A gente tá prometendo Vai ter um monte de vídeo legal Pra você Então já deixa o joinha Nesse vídeo aqui de buildão Se inscreve no canal Caso não é inscrito E até mais Tchau Tchau